Quer descobrir como o DaVinci Resolve Studio pode transformar suas edições com 8 dicas passo a passo e ainda levar um brinde no final? Se você acha que editar vídeos é complicado ou já edita no DaVinci Free e acha desnecessário investir na versão paga, prepare-se para mudar de ideia. Hoje eu vou te mostrar 8 ferramentas de inteligência artificial presentes no DaVinci que fazem desta ferramenta uma revolução no mundo da edição. Tudo isso passo a passo para você utilizar. E no final um cupom de desconto. Vamos lá. Ferramenta 1, o removedor de objetos. É praticamente um Photoshop para o vídeo. Vamos ver. Vamos imaginar nessa cena aqui que eu queira eliminar esta câmera daqui. Eu selecionaria este objeto para ser removido. Então eu vou vir aqui na divisória Color. E eu vou selecionar aqui esta ferramenta. Window. Esta ferramenta aqui. O que eu quero remover. Selecionei o objeto aqui. Vou clicar aqui nesta outra ferramenta aqui. Selecionar Cloud Tracker. Eu posso, em Cloud Tracker, eu vou colocar aqui, ó. Modo Interativo. Ele já selecionou e já entendeu o que eu quero remover. E agora sim, eu dou aqui um Start Tracker. Então ele vai fazer toda a varredura deste objeto na cena. Muito bem, ela concluiu o traqueamento. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar um Node. Aqui, um Node Serial. Vou buscar aqui o efeito, o filtro aqui. Object Removal. Está aqui. Arrasto ele para cá. Para cima do Node criado. Vou pegar o quadradinho azul. Azul com azul. E aqui, então, nós vamos mandar ele analisar a cena. E veja só. Ela está removida. Agora eu venho aqui e dou Show Clean Plate. Build Clean Plate. E, tcharam, a mágica acontece. Observe que ela foi retirada de todos os frames completamente. Ferramenta A2, Super Scale, para transformar seus vídeos HD para 4K, 4K para 8K. Incrementando qualidade. Está incrementando qualidade. Impressionante. Impressionante. Vamos ver. Eu tenho esse vídeo aqui, que ele está em 1080p. Está bom? Então, vou mostrar aqui as características do timeline. 1920x1080. O que nós vamos fazer? Vamos usar o Super Scale. Para isso, eu vou criar um timeline novo, tá? Vamos dar aqui, File, New Timeline. Vamos chamar esse novo timeline de Timeline Super Scale, tá? E aproveitando nos settings aqui, no formato, vamos passá-lo para... Vou passar para 3840x260 Ultra HD Create. Vou mover só um trechinho do vídeo para cá, porque é uma exportação um pouco demorada. Seleciono o vídeo aqui, dou um clique direito, entro em Clip Attributes. Dentro do Clip Attributes, eu venho aqui, ó, Super Scale 4X. Sharpness, eu vou deixar para High. E Noise Reduction para High também. Ok. Agora é só exportar. Eu vou aqui no exportação. E vamos lá. Dá um nome aqui, ó. Super Scale para o novo vídeo. Confirma se a resolução está 3840x260 e não precisa fazer mais nada. Adiciona para a fila aqui e manda renderizar. E aguarda. É um processo demorado, mas o seu vídeo em 4K estará pronto. Ferramenta 3. Correção de cores automáticas. Deixe que a inteligência artificial do Da Vinci faça o trabalho para você. Vamos pegar como exemplo, ó. Trouxe essa imagem aqui, que ela está levemente azulada. Então, vamos ver como que ele vai responder. Eu vou selecionar aqui, vou para o Color, vou selecionar Color View e vamos aqui no cantinho, ó, selecionar o ícone da inteligência artificial. Pá. Automaticamente, ele faz a correção. Olha só. Sem e com. Ferramenta 4. É o Face Detection. Imagina você com um mundo de clipes e quer identificar cada pessoa para agrupar esses clipes por pessoa. Ele reconhece rosto a rosto e separa para você em pastinhas. É muito simples. Vamos ver como é que funciona. Tem aqui muitos vídeos, olha, tá? Cada um com vários rostos. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocá-los em lista. Eu vou selecionar todos eles aqui. E vou vir aqui, ó. Olha, nessa primeira aba que vai permitir toda a análise aí da inteligência artificial. Já selecionei todos aqui. Vou dar um clique direito e mandar aqui, ó. Analyze Clips for People. E deixa a inteligência trabalhar. Perfeito. Olha que bacana. Aí, ela já joga todos os rostos individualmente aqui, ó. Já analisou todos aqueles vídeos, ó. Eu posso vir aqui e dar nome a esses grupos, ó. Vou chamar isso aqui de apresentador. Esse aqui de entrevistado 1, entrevistado 4. Vou dar um close. Parece que nada aconteceu. Seleciona um aqui, olha. Você vem aqui em shot and scene. E você vai ver que ele já identificou aqui, ó. Cada uma dessas pessoas, olha. Vamos ver aqui, olha. Identificou como apresentador. Olha, aqui ele identificou como apresentador. Item entrevistado 3. Então, tudo isso é muito, muito legal. Eu vou vir aqui em Davi se resolve. Preferências. E vamos selecionar aqui, ó. Automatic Smart Bean Collections. E Automatic Smart Beans for People Metadata. Então, ele já tem todas as informações no Metadata. Eu vou mandar ele agrupar. Vou dar um save. Tá? Mais uma vez. Parece que nada aconteceu. Mas vamos ver aqui em Smart Beans, ó. Olha só. Então, aqui em Smart Beans. Achei People. E ele vai ter tudo aqui, ó. Apresentador. Entrevistado 2. Vamos ver que eu queira, clique direito. Todos os clipes que ela aparece. Entrevistado 3. Os clipes em que esse entrevistado 3 aparece. Ferramenta 5 é o Smart Reframe. Para você que tem vídeo widescreen e quer mandar exportar em vertical e a pessoa ficou se movimentando muito no centro do frame, deixa que a inteligência artificial detecta a face e centraliza para você. Trazer aqui nas configurações, usar resolução vertical, dá um save. Observa que ela não está nada centralizada. A gente vai em Smart Video, Smart Reframe. Pode colocar o objeto de interesse como automático ou colocar Reference Point. Tá? Clica aqui para habilitar e vamos selecionar o rosto dela como referência. Simplesmente dá um Reframe. E aí a mágica acontece. Ferramenta 6. Detecção automática de cenas. Faz os cortes precisos sem dar trabalho para você. Imagina que você precisa, num vídeo longo, fazer a detecção de todas as cenas. Isso dá um certo trabalho. Vem aqui em Timeline e seleciona aqui, ó. Detect Scene Cuts. Ele vai rapidamente varrer todo o conteúdo e fazer absolutamente todos os cortes de cena para você. Ferramenta 7 é o Depth Map. É difícil pronunciar, mas é excelente para utilizar. Você pode remover background, pode dar blur em background, passar títulos atrás do assunto e muito mais. Vamos ver. Vamos entrar aqui no Color. E existe aqui o efeito Depth Map. Vamos arrastar ele para cá. Basicamente, ele já está te mostrando áreas em branco, as áreas que estão mais próximas da câmera, enquanto as áreas escuras mais longe da câmera. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos entrar aqui em Ajustar os níveis, né? Ó, nível próximo. Aliás, nível longe. Aqui. Nível próximo. Aqui. Gama. Aqui. Aí eu posso inverter. Tá? Vou tirar o preview. E o que que acontece? Qualquer efeito que eu colocar aqui. Vamos lá. Aplicar aqui um filtro Galsandler. Pra isso, vamos criar um Node, né? Adiciono Node Serial. Arrasta azul com azul. E vamos aplicar aqui o filtro. Tá? Tudo que eu fizer aqui, ó, vai se aplicar só ao fundo e não ao objeto que está mais próximo. Ferramenta 8, isolamento de voz e ruído. Nós saímos lá no meio do trânsito, gravamos uma situação bem barulhenta e vamos ver o que a IA conseguiu fazer. Olha só, tô aqui fora, muito barulho e vamos ver como é que a captação de áudio submetida no DaVinci fica. Vamos usar o recurso de tratamento de áudio lá do DaVinci. Muito bem. Então, o que que a gente faz? É muito simples, ó. Eu seleciono aqui o vídeo, né? Venho aqui na divisória áudio. Seleciono aqui a minha... Essa é a minha trilha de áudio. E venho aqui no mixer, ó, e seleciono Voice Isolation. E é só. Vamos exportar e ver o resultado. Olha só, tô aqui fora, muito barulho. Vamos ver como é que a captação de áudio submetida no DaVinci fica. Vamos usar o recurso de tratamento de áudio lá do DaVinci. Pois bem, essas foram as 8 ferramentas de inteligência artificial que eu escolhi para mostrar as novidades do DaVinci, versão paga para você. Mas, ele tem muito mais do que essas 8 ferramentas. Ele tem, na verdade, mais de 100 efeitos e ferramentas só disponíveis na versão paga. Dentre elas, eu gosto muito de mencionar a Ultra Noise Reduction. É absolutamente fantástico. Ele elimina ruídos de granulação de imagem. Assim, rapidamente. Tem ferramentas de edição avançadas. Edição baseada em texto. Permite editar clipes diretamente na linha do tempo com base em transcrições. Facilitando muito o trabalho do editor. Tem o Music Reminder, que é uma ferramenta que permite remixar trilhas sonoras. Veja, eu falei apenas alguns recursos. E, conforme o prometido, anota aí o cupom de desconto MARCUS10. Para você ter 10% de desconto na aquisição do DaVinci Resolve Studio. Um pequeno investimento para dispor de um software vitalício. E você sabe, DaVinci Resolve é aqui na Sigma.